Eu servi a João Pessoa trazendo aquilo que eu sempre defendi aqui. Desde quando a indústria do turismo é para a economia do mundo a maior indústria. E por que não seja uma pessoa que é a terceira capital mais antiga do Brasil, tem um acervo histórico fantástico e nós não estamos sabendo aproveitar? Ah, mas há escassez de recursos? Sim, mas a gente pode tentar virar o jogo. Vamos tentar, é um desafio. Eu acho que eu tenho que reunir todos que fazem a cidade de João Pessoa. É o treino turístico, associação comercial, a área intelectual. Fazer uma convocação para que eles venham participar da Secretaria de Turismo e daí nós podemos começar um trabalho efetivo. E daí poder levar João Pessoa lá fora. João Pessoa não é vendida lá fora. E trazer capital de fora também. Porque se nós não temos aqui, vamos buscar fora. Obrigado. Obrigado.